Fala pessoal, bem-vindos! Com os humanos sempre preocupados em encontrar e explorar cada centímetro do nosso planeta, quase nada fica totalmente desconhecido, a não ser os oceanos. Sabemos que 70% da superfície da Terra está embaixo da água, e com apenas 5% dos oceanos sendo totalmente explorados. Isso nos deixa um grande espaço para fazer algumas descobertas incríveis nas águas profundas, como tesouros, cidades escondidas e coisas que são bem bizarras. Hoje nós vamos ver algumas descobertas que são realmente incríveis. Vamos começar! Essa cidade egípcia acabou sendo esquecida após ser inundada, até que alguns arqueólogos a descobriram. Ela era conhecida como Heráclion. Essa é a mesma cidade que foi visitada por Páris e Helena de Troia. Durante a exploração foram achadas várias coisas incríveis, como tesouros e várias placas com inscrições. Não se sabe ao certo como este lugar incrível foi parar embaixo da água, mas graças aos exploradores, vários artefatos foram achados novamente, e guardados em museus. As praias da Flórida são incríveis, e são lugares onde as pessoas encontram conchas pequenas, criaturas rastejantes e até mesmo um dente de tubarão por aqui ou ali. Mas em outubro de 2012, o homem passeando pela praia se deparou com algo bem fora do comum. Era um globo ocular enorme. Isso causou um grande alvoroço na internet, com várias especulações de que um monstro seria o dono daquele olho. Mas de acordo com as autoridades, aquele olho pertencia a um peixe-espada, que é muito comum na costa da Flórida. Embora essa explicação tenha encerrado muita especulação sobre alguma criatura marinha, o olho foi realmente uma descoberta muito estranha, e deixou muita gente pensando de onde realmente viria aquilo, e se realmente poderia ter um monstro em nossos oceanos. Aqui está uma descoberta aquática que fará os fãs de sexta-feira 13 pirarem. Alguém criou uma estátua em tamanho real de Jason Voorhees, um dos assassinos mais famosos de Hollywood. A estátua está com a sua icônica máscara de hockey e o facão, e se encontra no fundo do verdadeiro lago Crystal Lake em Minnesota. Agora imagina você estar mergulhando e de repente dar de cara com isso. Pense em um susto. O responsável pela estátua disse que ela está a 36 metros de profundidade, e em 2013 a colocou lá e filmou, e logo postou no YouTube. Desde então vários acessos foram feitos, deixando muita gente com vontade de ir lá conhecer esse lugar pessoalmente. Diz aí, o que você acha dessa ideia? Por mais que o Jason não seja real, é um tremendo susto se você estiver distraído, ainda mais embaixo da água, não é não? Esta criatura é fascinante e ao mesmo tempo assustadora. Ela vive nas profundezas dos oceanos, e possui aquela aparência bem pré-histórica. Esta é uma espécie de tubarão muito raro. O seu ambiente é tão raro de ser visto, que não existia nenhuma filmagem deles até 2004. O seu rosto é bastante semelhante ao de uma cobra, e quando ele abre a boca, dá para perceber mais de 300 dentes. Por mais que ele pareça bem frágil, este tubarão consegue simular um golpe rápido igual ao de uma serpente terrestre. Um pescador na Austrália que pegou uma dessas criaturas em 2015, disse a uma rádio que seu corpo era como de um enguia, mas a cabeça parecia ter saído de um filme de terror. Essa descobertas são todas estranhas, mas ainda temos mais uma. Uma enorme faca já foi encontrada por uma equipe de mergulhadores profissionais em 2014. Não havia muito o que explicar sobre aquela imagem misteriosa, afinal era uma faca que precisava de três mergulhadores para levantá-la. Como sabemos, a internet não perdoa. Desde que essa imagem foi divulgada, várias teorias foram criadas, como uma de que a faca pertencia a um gigante. Depois de algum estudo, foi comprovado que a faca era um artefato de anos atrás, quando ali ainda não tinha tanta água. Então quem sabe essa não foi mesmo a faca de um gigante, hein? Então pessoal, por hoje é somente isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, compartilha com os amigos e se inscreva no canal. Obrigado por assistirem e até a próxima!